Você parece uma invenção, você mistura a confusão Com o resultado correto da minha dúvida na vida Você traz brilho na escuridão, de Deus foste a maior invenção Virei poeta num planeta sem caneta e escrevi Virei poeta num planeta sem caneta e escrevi Quando eu danço, minha mente percebe O meu coração sente E o meu corpo exprime e revela a verdade na alma Virei poeta num planeta sem caneta e escrevi 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu decidi, abri toda a minha alma para ti E dizer tudo o que sinto Meu bem e o meu coração Confirmou que eu sou teu Nada nos vai separar Vem aqui enviar Para nós é muito gratificante E é um grande motivo de orgulho para mim em particular Ver esta leva de novos valores na dança De novos dançarinos Muitos deles também passaram pelas minhas mãos E hoje em dia são referência não apenas em Moçambique Mas são também no mundo Ser bailarino, ser cantor, ser professor de dança E muitas outras coisas São sim as nossas escolhas E ninguém tem que nos dizer que não Antes que o dia termine eu preciso saber Nós dois foi só mais um caso Antes que a chamada caia ou leva o almoço Quem é que escolheu este vestido lindo Que tu trazes hoje? Olá Eu faço as minhas próprias roupas Porque a minha avó era modista na altura E as avós sempre chamam os netos para ajudar A fazer os bordados e não sei o que E eu acabei ganhando gosto E acabei aprendendo a fazer Para mim tudo é sinal de que tem que se melhorar E tem que se fazer mais Obviamente os cursos de arte têm desenvolvimento A indústria em geral tem desenvolvimento E apesar de termos grandes trabalhos E termos grandes artistas como tu Não é mesmo É necessário obviamente fazer mais É necessário dar mais É necessário sangrar mais A senhora é angolana ou moçambicana? Dá-me só um segundo Não tem porquê haver esta confusão Eu sou agenciada pela LHC Republicano Em termos de música E eles são angolanos Está claro É nossa É moçambicana Sim Sou mesmo moçambicana Hoje eu não vivo sem ter o teu corpo Juntão meu Quando o amor é verdadeiro Quando o amor Agora vamos cantar juntos Ok? Bem-vindo ao seu amor É uma festa Que o vizinho quer estar A família quer estar Mas não convidamos ninguém Bem-vindo ao seu amor É uma festa Está bonito Que os teus amigos querem estar E os meus amigos querem estar Mas não convidamos Eu quero ouvir Que o nosso amor é É uma festa É uma festa Como é que é? É uma festa O que está fazendo isso aí dentro da nossa? É uma festa Como é que é? É uma festa E assim E sabe? E hoje senti Presença de Deus misturado com tua presença E tem mais Você parece uma invenção Você mistura a confusão Com o resultado correto da minha dúvida na vida Você traz brilho Cumprimentar a todos os telespectadores que estão a ver o programa É uma honra muito grande para mim poder fazer parte dessa festa A ser entrevistado com um grande artista também Portanto, estou feliz E parabenizar a Neysio ali pela iniciativa e toda a equipe Citélio Porque eu acho que é iniciativas de gênero que fazem com que o movimento Façam, neste caso, com que o movimento cresça E naturalmente as pessoas observam com mais respeito este gênero de música Foi bastante motivador ver a sala do jeito que estava Professores, bailarinos Convidados Embaixadores que já passaram por aqui Para o Nuno falar com o Cicco Ver grandes figuras como o Nuno Tizomba Aqui muitos outros A Maria Helena Pinto E o público em geral E acima de tudo a nossa família sempre a nos apoiar É bastante lisonjeador Eu acho que há muito que se fazer E sinto agora que precisa de mais pessoas a darem gás Para a cultura moçambicana Moçambique vai crescer E temos sempre que nos apoiar Precisamos de muita união em Moçambique Golo, direto, já foi Cenas mundiais Você é ausente Amor Eu sinto a tua presença E dá inveja Para quem não vive o amor Como nós vivemos no som Dá inveja Para quem não tem esta sorte Que eu tenha de ter de comer E como dá inveja Como dá inveja